Ao vivo de Curitiba para todo o estado. O ex-governador Beto Richa foi preso hoje pela segunda vez, agora por determinação da Justiça Federal. A prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Vamos ao vivo até o regimento da polícia montada, onde o ex-governador está preso e de onde fala a repórter Paola Manfroy. Boa noite, Paola. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. O ex-governador Beto Richa permanece preso aqui no regimento de polícia montada no bairro Tarumã. Como você disse, é uma prisão preventiva sem um prazo determinado. Beto Richa foi preso hoje cedo, ele estava em casa e depois foi levado à superintendência da Polícia Federal, onde passou por exame de corpo de delito. Na sequência, foi trazido aqui para o regimento de polícia montada. Hoje à tarde, estiveram aqui os advogados de Beto Richa e também a mulher dele, Fernanda Richa, e o irmão Pepe Richa. Fernanda e Pepe permaneceram durante pouco mais de uma hora. O ex-governador está numa sala especial. É a segunda vez que Beto Richa fica preso aqui no regimento da PM no Tarumã. Em setembro, ele esteve preso por quatro dias por causa de uma outra investigação do Ministério Público Estadual sobre obras em estradas rurais. Já Dirceu Pupo, contador da família Richa, que também foi preso hoje, deve passar a noite na superintendência da Polícia Federal. E agora, uma última informação. O Ministério Público Federal pediu a transferência do ex-governador Beto Richa para o Complexo Médico Penal de Pinhais ou então para a superintendência da Polícia Federal. Porque, segundo o Ministério Público Federal, a prisão dele neste local não se justifica e coloca em risco a medida cautelar decretada. Sandro. Obrigado pelas informações, Paola. E agora nós vamos até a sede da Procuradoria da República, onde está o repórter Marcelo Rocha. Marcelo, como é de praxe, toda vez que a operação Lava Jato acontece uma nova fase, os procuradores convocam jornalistas para dar mais explicações sobre essa operação. Isso não aconteceu hoje, né, Marcelo? Por quê? Oi, Sandro. Boa noite. Geralmente as coletivas são pela manhã, hoje não teve coletiva pela manhã e uma coletiva foi convocada para as quatro da tarde e depois foi cancelada. Os procuradores disseram que em respeito ao acidente com a barragem da Vale em Minas Gerais, eles cancelaram a entrevista. Bom, essa investigação começou no ano passado e é uma investigação conduzida pela Força Tarefa da Lava Jato. As decisões judiciais dentro dessa investigação, inclusive, eram tomadas pelo então juiz Sérgio Moro e depois foram transferidas para a 23ª Vara Federal do juiz Paulo Sérgio Ribeiro. Foi esse juiz que, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal hoje, decretou as prisões do ex-governador Beto Richa e do contador da família de Richa, Dirceu Pupo. De acordo com o Ministério Público, as prisões deveriam ser decretadas porque, no entendimento do Ministério Público, Richa e Pupo estariam atrapalhando as investigações na medida em que tentaram influenciar a versão dada por testemunhas no caso. O juiz atendeu a essa argumentação do Ministério Público e decretou as prisões preventivas que, como a gente já disse, são por prazo indeterminado. A gente preparou aí uma reportagem para mostrar o roteiro da investigação e as acusações que pesam contra Beto Richa e Dirceu Pupo. Veja. Segundo as investigações, o ex-governador recebeu pelo menos R$ 2,7 milhões em propinas. Os procuradores dizem que os valores foram pagos em espécie por seis concessionárias de pedágio. As investigações se baseiam em depoimentos de três colaboradores, documentos, quebras de sigilos bancários, fiscais e telefônicos e laudos periciais. O juiz, que decretou as prisões, afirmou que estas provas indicam que Richa, ao longo dos dois mandatos como governador, desenvolveu parceria ilícita com empresas de pedágio para beneficiá-las em troca de dinheiro. Beto Richa foi governador do Paraná de 2011 a 2018. O Ministério Público Federal afirma que parte desta propina foi depositada para uma empresa que está no nome da mulher de Beto, Fernanda Richa, e dos filhos do casal. Para os investigadores, a empresa era controlada por Beto Richa e a lavagem da maior parte dos recursos foi feita com a compra de 13 imóveis. O contador Dirceu Pupo Ferreira, segundo as investigações, negociava para que os vendedores lavrassem as escrituras com um valor menor. A diferença era paga em espécie para ocultar a origem do dinheiro. Os procuradores afirmam que Dirceu Pupo tentou convencer uma das testemunhas a dizer que não houve dinheiro em espécie no negócio, apenas uma permuta de imóveis. Para o juiz, a prisão preventiva foi decretada por conveniência da instrução criminal, ou seja, porque os investigados tentaram influenciar o depoimento de testemunhas. O ex-governador já esteve preso por quatro dias em setembro do ano passado por outra investigação do Ministério Público do Paraná relacionada a obras em estradas rurais. Ele foi solto por um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que considerou a prisão inconstitucional, baseada em fatos antigos, utilizando-se de elementos genéricos que não demonstraram a necessidade da prisão. Gilmar Mendes também determinou que demais prisões provisórias, com base nos mesmos fatos, não poderiam ser concedidas. No despacho da prisão de hoje, o juiz Paulo Sérgio Ribeiro entendeu que as decisões do ministro Gilmar Mendes não impedem o atual pedido de prisão feito pelo MPF, que considerou que Beto Richa e Dirceu Pupo estavam interferindo nas investigações. Agora, Marcelo, no pedido de prisão do ex-governador Beto Richa, que foi aceito hoje pela Justiça Federal, os procuradores citam outras operações em que o ex-governador é investigado? Pois é, Sandro, os procuradores listam os motivos pelos quais eles entenderam que Beto Richa e Dirceu Pupo deveriam ser presos preventivamente, citam essa suposta tentativa de influenciar o depoimento, ou a versão que testemunhas deram no caso, e também colocam no próprio pedido feito ao juiz outras investigações que tiveram Beto Richa e o grupo ligado a Beto Richa como alvos. Eles colocam essas investigações no pedido, além dessa investigação que a gente está tratando, são outras seis investigações que estão no pedido de prisão preventiva concedido pelo juiz Paulo Sérgio Ribeiro. Vamos ver aí quais são essas investigações que implicam Beto Richa e o grupo dele. Operação Publicano investiga um esquema montado usando auditores da Receita Estadual para abastecer o Caixa 2 da campanha de reeleição de Beto Richa em 2014. Operação Piloto investiga irregularidades no contrato para a duplicação da PR-323 no noroeste do estado. Operação Super Agui apura suspeitas de irregularidades na concessão de licença ambiental para abrir um pátio de caminhões às margens da BR-277. Operação Quadro Negro investiga o desvio de mais de 20 milhões de reais de obras de escolas públicas do estado. Operação Rádio Patrulha investiga o programa do governo estadual denominado Patrulha do Campo. De acordo com as investigações, os empresários que ganharam a licitação e os funcionários públicos foram beneficiados ilicitamente, incluindo o ex-governador do estado. TGA Campina Grande do Sul investiga a possível atuação do ex-governador que teria por decreto alterado o zoneamento referente a uma área de proteção ambiental. A defesa de Beto Richa negou as acusações, informou que os fatos já foram esclarecidos e que vai recorrer e que esse pedido de prisão afronta o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Fernanda Richa negaram que o ex-governador seja o administrador da empresa dela. Afirmaram que Fernanda não praticou nada ilícito e já prestou esclarecimentos sobre os fatos mencionados. O PSDB informou que confia na justiça e espera que o ex-governador Beto Richa consiga provar sua inocência. A defesa de Dirceu Pupo Ferreira disse que ele nunca tentou atrapalhar as investigações, que a prisão é ilegal e os fatos já foram esclarecidos. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias informou que nunca esteve envolvida no caso e que abriu uma investigação interna.